A gente continua falando ainda de transporte coletivo, que é esse serviço essencial. Estou recebendo aqui no estúdio o superintendente da S-Trans, Bruno Pessoa, porque a boa notícia, a partir de agora, passou a greve, voltaram a circular. Superintendente, boa tarde. Eu sei que a prefeitura estuda, ainda está sendo formatada, é uma ideia, mas para se chegar a um acordo realmente, ampliação da frota aqui na capital. De quanto para quanto, porque isso é importante no atendimento à população. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a você de casa. Bom, semana passada foi bem intensa, né, por determinação do prefeito doutor Pessoa. Nós iniciamos conversas com cada consórcio, né, com as empresas. Então, durante a semana, com a mediação do doutor Edno, lá do Ministério Público do Trabalho, e a mediação do desembargador doutor Técio, lá no TRT, finalmente, na sexta-feira, os consórcios entraram em acordo com os trabalhadores e conseguimos finalizar essa greve. Fizemos repasse na segunda-feira, no início da tarde, de um determinado valor para eventual de subsídio, e com isso garantimos o retorno da frota completa hoje já na cidade de Terezina. Hoje, monitoramos desde cedo, né, desde as primeiras horas do dia, nossa equipe de fiscalização já estava em campo, e a gente conseguiu concluir que a ordem de serviço está sendo cumprida rigorosamente. Agora, superintendente, sobre essa nova etapa nesse trabalho de melhoria do transporte, é essa ampliação, que aí já é um serviço a mais, a prefeitura oferta a mais de ônibus com relação aos vários consórcios. Como é que isso vai acontecer? É, nesse acordo extrajudicial, a gente já assentou com cada consórcio, e nisso determinamos que um acréscimo, né, a melhoria na frota ao longo dos próximos meses, um incremento de 20 veículos já agora em abril, 20 em maio, 20 em junho e 20 em agosto, fazendo um total de 300 veículos, principalmente no horário de pico, para atender a população de Terezina. Com isso, e também ajustando nossos rastreadores, que vão ser instalados nessa frota, já agora, a partir do dia 1º de abril, a gente vai, do centro de comando lá da Estrans, conseguir fazer a fiscalização para que essas ordens de serviço, a quantidade de viagens, a quantidade de veículos e o horário específico que cada ônibus vai passar nas paradas, a gente vai conseguir com que isso seja rigorosamente fiscalizado. para que, à medida que essa frequência ocorra, a população tenha segurança em retornar para o transporte público. Agora, superintendente, hoje são quantos, e aí, você disse que já 20 agora em abril, né, hoje são 28 de março, e aí, a cada mês, 20 novas unidades. Isso vai para quanto da nossa frota? Hoje são quantos ônibus? Hoje, a nossa ordem de serviço, que está sendo cumprida com 220 veículos, e imaginamos que, no fim de agosto, a gente consiga chegar até 300 veículos ofertados para transporte público. Ao mesmo tempo, a Prefeitura de Terezina está com trâmite interno para iniciar e lançar um edital para a compra de 150 veículos novos, e com isso, o doutor Pessoa vai garantir um melhor conforto e segurança para o usuário do transporte público. Agora, doutor, então, paralelo à compra dos 80, temos a compra de 150, é isso? É uma somatória? Não, esses 80 que vão ser incrementados gradativamente, os consórcios vão requalificar a própria frota para poder incrementar já de imediato, gradativamente, nos próximos meses. Paralelo a isso, já foi iniciado, né, essa compra de veículos novos, à medida que o prefeito consiga assinar esse contrato, acredito que mais algum tempo, em torno de 90 a 120 dias, chega a Terezina, essa frota nova, com acessibilidade para a população de Terezina, em 90 a 120 dias. Agora, essa frota nova, como é que ela vai ser distribuída entre os consórcios? Como é que fica essa relação? A Prefeitura adquire e passa esses veículos para os consórcios? Como é essa relação? Nós estamos com a nossa equipe técnica, a diretoria de transporte, de estar fazendo esse planejamento junto com os nossos técnicos e os detalhamentos que a gente vai dar nos próximos meses. Eu, aí eu vou fazer uma pergunta como jornalista, aí eu estou perguntando para uma fonte real, oficial, que é o senhor aqui, que é o superintendente da Estrans. Se fala em, possivelmente, ônibus com passagem gratuita para a população, em algum momento isso foi ventilado? Estrans tem esse planejamento já há algum tempo. Mas seria por conta desses ônibus adquiridos pela Prefeitura essa relação? Também, faz parte. O prefeito Doutor Pessoa, ele trata mais para o social e tem esse olhar para o social, para o mais vulnerável e à medida que a gente consiga melhorar o transporte público, possa apresentar para ele os dados concretos, fiscalizados pela Estrans. Com esses dados em mãos, aí o prefeito toma a decisão que possa efetivar isso para determinada classe, seja para o estudante, seja para o mais vulnerável. Porque, por determinação nossa, lá na Estrans, a gente já oficiou cada consórcio para se apresentar e a gente já discutir a mudança de remuneração do sistema por quilômetro rodado. Com isso, a gente vai conseguir ter uma real dimensão do transporte público da capital. Superintendente, é possível pensar, ou a Prefeitura já começa a pensar também, na possibilidade de ter uma frota própria, a Prefeitura com a sua frota, bancando o transporte da capital? Esses veículos que vão ser adquiridos são um presente para a população, vai ser um bem público da população de Terezina. Nós não vamos ficar mais dependentes exclusivamente em uma eventual greve dessa, dos consórcios. Enfim, o prefeito vai ter autonomia com esses 150 ônibus para que consigamos manter o mínimo necessário para o transporte público. Mas aí seria uma frota da Prefeitura com motoristas e cobradores da Prefeitura? Isso vai ser detalhado à medida que o nosso planejamento dê os encaminhamentos na nossa equipe técnica da Diretoria de Transporte. Agora, doutor Bruno, se fala também na possibilidade da Prefeitura suspender esse contrato que é estar com esses mesmos consórcios, renovar um outro contrato, um outro acordo, zerar o que está. É possível isso? A gente sabe que tem as questões de cláusulas, de multa. Você pensa nisso também? Bom, à medida que os consórcios, eu provoquei os consórcios, eles de pronto vieram até as trans, então as diretrizes, as novas diretrizes emitidas pelo prefeito vão ser discutidas nos próximos 90 dias. e do jeito que a gente determinar, terão que ser cumpridas, sob pena de uma eventual rescisão. Mas eu acredito que a gente consiga fazer com que o transporte melhore nesses próximos meses, acredito que a gente consiga fazer com que o serviço de transporte público dê uma renovada e uma cara nova para a cidade de Teresina. São essas ações que nós estamos falando. A compra dos novos ônibus, a aquisição, né? O senhor disse aí de acordo, a partir de abril, 20 novos ônibus. É o começo da melhoria em que o prefeito anunciou e ele agora sempre que fala conosco, jornalista, daqui a um mês vocês vão ver, daqui a dois meses é um prazo que tudo começa a mudar. A partir de agora vai começar a mudar? É. O transporte público, a operação em si, a dimensão é grande, então a gente deu o primeiro passo, tivemos essa receptividade e determinação do prefeito junto aos consórcios e eu acredito que a gente comece já com o incremento dos rastreadores, transformando a remuneração do sistema por quilômetro rodado e aí sim, de fato, esse trânsito vai estar gerenciando diretamente do centro de comando a operação em si, para garantir com que a população não seja penalizada hora nenhuma por esse transporte. Então só tem aí o novo controle, né, das medidas para aferir e aí tem esses novos ônibus que chegam, é o começo dessa mudança, né, a saída da crise do transporte coletivo e a gente torce que tudo dê certo, porque realmente transporte é serviço essencial, tanto é que quando há uma paralisação só vê que muda a vida de todo mundo, até de quem não, depende do transporte coletivo. A gente torce para que a gente tenha um transporte de qualidade e eficiente. É isso o nosso olhar, o olhar do prefeito doutor Pessoa, porque, como você disse, é um serviço essencial. Se você não depende diretamente dele, mas o borracheiro que você vai... O comércio é refletido por isso, as escolas, as universidades... Tudo gira em volta do transporte público. Nós estamos lá para dar cara nova, o prefeito doutor Pessoa tomou a frente e nós estamos buscando realizar isso o quanto antes. Ele dá prazo, mas a gente está dando celeridade. Superintendente, durante a greve, que durou 12 dias, a greve que terminou na última sexta-feira, foi liberado o corredor, que é exclusivo de ônibus, para que todos tivessem acesso. Agora, com o fim da greve, quando é que volta ao normal, ou seja, ser exclusivo de ônibus? A gente viu essa necessidade para garantir uma melhor fluidez, segurança para os demais veículos. Do dia 16 até hoje, tem essa liberação. E a partir de amanhã, a gente já está deixando exclusivo para os ônibus, que retornaram hoje, então, a gente amanhã já retorna essa fiscalização. Então, a partir de amanhã, já tem a fiscalização, o fluxo somente nos corredores restrito para os ônibus, a partir de amanhã, volta a ser de novo exclusividade dos ônibus. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Bora. A gente torce para um transporte coletivo eficiente para todos. Boa sorte. Obrigado. E a gente volta a conversar a partir de que esses acordos, essa formatação, dessa ideia e dessa proposta, estiver ganhando cor. A gente detalha. Boa tarde. Boa tarde.